Música A rua em Pernambuco A rua Vem A moça vem 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 Pois é o Dorado que tal? Com o caráculo azul, Ele é o Bernardo e o Zou, Ele é o meu canal. O sol é o dor, O sol é o dor, O grande tipo e o grande som. O Eduardo, O senhor tu é a voz, Renato, O mar de chapa e o resto, O Eldorado, Ele é a gente. O sol solta o peso, E canta o pior, Amém. 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 Amém.